A passagem do ciclone Anfan pela Índia e Bangladesh matou mais de duas dezenas de pessoas e deixou um rasto de destruição. De acordo com as autoridades dos dois países, cerca de 3 milhões de pessoas tiveram de ser retiradas das suas casas e levadas para abrigos. O Anfan chegou ao leste da Índia com o vento até 190 km por hora e tem vindo a perder força. O ciclone atingiu os dois países em plena pandemia causada pelo novo coronavírus. Ambos os países têm impostas medidas de confinamento para evitar a propagação da Covid-19. A população está receosa. Estão aqui demasiadas pessoas. É impossível manter a distância uma das outras. Estou muito preocupada. Não podemos ficar em casa devido a esta tempestade e aqui há uma tensão devido à Covid-19. Estou a tentar sobreviver a ambas. Várias localidades do estado indiano de Bengala, ocidental, ficaram sem eletricidade, água potável ou comunicações. Várias pontes ruíram e muitas estradas estão submersas. No Bangladesh, o cenário de destruição repete-se. Apesar do sudoeste do país não estar no caminho do ciclone Anfan, as autoridades temem pela segurança de cerca de um milhão de refugiados rohingya que vivem maioritariamente em campos na região.